Há um comunicado do Conselho de Administração que diz tudo o que há a saber sobre o parceiro da Comissão de Ética e desde que as instituições funcionem o Banco de Portugal está muito confortável. Eu tenho que interromper por uma razão muito simples. Nós estamos a apresentar o relatório de estabilidade financeira. Todas as questões que me está a colocar estão respondidas e não vai haver mais nenhum comentário esta manhã aqui sobre essa questão. Se os senhores jornalistas não têm perguntas sobre o relatório de estabilidade financeira, falamos noutra altura.